Música Sejam bem-vindos meus amigos ao canal Joga Sempre E é isso Mês de Julho E está Anda tão depressa Sem comentários Estamos em Julho É verdade Verão Basicamente Mês de Junho já foi Eu não sei quanto a vocês Mas a mim está passada de uma maneira Qualquer das formas Principais lançamentos Já sabem Visita o site dos meus jogos Para mais info Qualquer das formas O verão está aí E pronto O pessoal vai aproveitar as férias também para jogar Alguns E eu estava aqui só a ver aqui os artigos Ok 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 Muito bem Qualquer das formas como eu queria referir Férias para alguns Outros Pronto Vão jogando sempre que podem Como eu E temos aqui os primeiros lançamentos E A Sports F1 22 Dia 1 de Julho Estou a escrever Não Ainda estou a jogar para escrever a análise deste jogo Do F1 E tenho a dizer que estou a curtir bastante E sai então para a PC Para a PS E para a Xbox Ok Tudo Menos a Switch Vá Depois temos no dia 7 de Julho Railways Train Simulator Opa Basicamente É um Train Simulator Que sai para a Nintendo Switch E não deve ser assim Tal uma coisa Deve ser interessante até Não é para mim Mas deve ser interessante Depois temos o AI The Somnum Files Nirvana Initiative Para PC PS4 Switch E Xbox One Xbox One Neste caso 8 de Julho Mas pronto Podem jogar nas novas consoles Como é evidente Clono Fantasy Gravity Series Para PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X E S E Nintendo Switch A 8 de Julho O Clono é um dos jogos Que eu vou querer jogar Como é evidente Já passei os dois Já passei o 1 na PS1 O 2 na PS2 Mas este agora é um Obrigatório para Nintendo Switch Vou ter que ter isto na coleção Depois temos o Madison O Madison a 8 de Julho Eu não sei se Lembrei de referir o AI The Somnum Files A 8 de Julho Clono é a 8 de Julho Madison Para PC PS4 PS5 Switch Xbox One Xbox Series X E S A 8 de Julho Depois o Eurokilled Calumniation Games PS4 P5 E Nintendo Switch A 8 de Julho Também Vários jogos no dia E depois temos o Monument Valley Panoramic Collection Para PC A 12 de Julho Temos o Time on Frog Island Para PC PS4 P5 Nintendo Switch Xbox One Xbox Series X Xbox Series X A 12 de Julho Depois temos o Zelle Para PC E Nintendo Switch A 12 de Julho Também Temos o Rune Factory 5 Para PC A 13 de Julho Para os fás de Rune Factory Acho que vale a pena Legends of Kingdom Rush Para PC A 14 de Julho Depois temos o As Dusks As Dusk Falls Para PC Xbox Series X E Series S E Xbox One A 19 de Julho Este estará no Game Pass Assim Puma Gratuito Pega lá Já o pode instalar Até fazer o pre-install Depois temos o Handling Extinction Is Forever Para PC PS4 Nintendo Switch Xbox One Xbox Series X E Xbox Series S A 19 de Julho Temos o Forza Horizon 5 Hot Wheels TLC Para o PC E para Xbox Ou seja Microsoft Exclusivo 19 de Julho Também Depois temos o Stray Que Apá Este tem que comentar Há gente mesmo Muito mal informada Há gente que Só diz as neiras Da boca para fora Não tem tipo Noção mínima Das coisas Informação Zero mesmo Não percebem nada Disto Mas Referem que Ai o Stray O Stray sim O Stray é exclusivo Da Playstation 6 Não Não é exclusivo Da Playstation Para essa gente Que não Está atenta E podem ver Precisamente aqui Nos meus jogos O Stray O tal jogo Do gato Estará no PC Na PS4 4 P5 E no PC Há exclusividade Consolas Não é exclusividade Consolas É tipo Exclusividade Consolas É Nintendo Tem exclusivos E é só para a Nintendo Acabou Exclusividade Consola Isto não existe Exclusividade Se eu posso jogar no PC Se eu posso jogar no PC Não precisa ter uma Playstation Para jogar Então não é exclusivo Quando é exclusivo É exclusivo Para aquela plataforma O PC Vai ter aí 19 de Julho O Stray Por isso Meus amigos Quem tiver um PC Vai poder jogar o Stray E quem tiver Playstation Joga na Playstation Mas não é um exclusivo Deixem de ser enganados Pelas mentiras Que espalham na internet O Stray Também está no PC Por isso PC Gaming Master Race Quem tiver um PC E tem curiosidade Em jogar este jogo Porque este jogo Parece ser engraçado Estará no PC também Tomb Star Para PC A 20 de Julho Capcom Lá está por exemplo Tomb Star é exclusivo Vai ser lançado para PC Depois temos o Capcom Arcade Second Stadium Para PC PS4 Nintendo Switch E Xbox One A 22 de Julho O Live Alive A 22 de Julho O Live Alive É que é um jogo Interessantíssimo E este Efetivamente é É exclusivo Porque Vai ser para Switch É só para Switch É só ali Não se joga no PC É Switch Ok O Live Alive Que é muito interessante É só verem o trailer E sacarem a demo A demo está na eShop Ok Train Valley Console Edition Para PC PS4 PS5 Switch Xbox One Xbox Series X e S A 27 de Julho Depois temos Azure Strike Gunvolt 3 O Gunvolt é muito bom Eu passei os dois primeiros O Azure Strike Gunvolt Este é o terceiro Não sabia que ia sair A 28 de Julho Nintendo Switch É exclusivo Top Muito bom The Sims 4 High School Years Expansion Pack Para PC PS4 P5 Xbox One Xbox Series X e S A 28 de Julho Digimon Survive Para PC PS4 Switch Xbox One Story of Seasons Pioneers of Olivetown Para PS4 A 29 de Julho E por fim O jogo Do mês Que é o Xenoblade Chronicles 3 A 29 de Julho Também Este será O jogo do mês Efetivamente Este é O jogo do mês É o Xenoblade Chronicles 3 Que é o que é? É um Exclusivo Da Nintendo Vai sair no PC Vai sair no PC? Não Não vai sair no PC Nas outras consolas Não Não vai sair É um exclusivo Nintendo Este vai morrer Exclusivo Nintendo Isto não é como acontece Na Sony E dizerem Ah e tal Não sei o que é Não Não vai estar no PC E depois God of War Não ia estar no PC E Então Na Nintendo Vocês têm exclusivos Isto é só Para quem Não gosta de ouvir Estas coisas Eu Ao menos sei que No meu canal Há gente que Sabe perfeitamente O que eu estou a dizer Entende perfeitamente Porque tem noção Porque É gente informada Eu nem precisava De estar a dizer isto Mas Para um iluminado Que esteja a ver Xenoblade Chronicles E Já agora A pessoa que trabalha Na CEX Não é na Sex Na CEX Não é Xenoblade É Xenoblade Porque eu lembro-me lá E pedir o Torna Xenoblade Chronicles 2 E ele tentou Ainda corrigir Ah Xenoblade E eu Não é A Xenoblade É mesmo A Xenoblade Ok Xenoblade Chronicles 3 Este jogo Promete Eu Para mim Dificilmente Será melhor Que ao primeiro Mas Para mim O melhor RPG de sempre Que eu joguei na minha vida Foi Xenoblade Chronicles Daí também Ser suspeito Mas Há de ser um dos jogos do ano Certamente JRPG do ano Xenoblade Chronicles E é isto meus amigos O jogo do gato Posso jogá-lo no PC Mas também posso jogar na PC Porque muita gente Defende a P5 Com unhas e dentes Não tem uma sequer Não sabe o que é ter uma Eu tenho Posso falar Qualquer das formas Espero que tenham gostado deste vídeo Fui um bocadinho agressivo Mas O canal é meu E eu dou a minha opinião E quem não gosta Enfia a carapuça Estes são os jogos do mês Eu não sei como é que será o próximo mês Mas Eu tenho a dizer Que o próprio Stray Gostava de jogar o Stray O Clonoa O Live Alive E os Xenoblade Chronicles 3 Basicamente é isto Yeah São os que eu tenho mais interesse Deixem-me ver Exatamente Qual é o jogo que vocês têm mais interesse em jogar O Azure Strike Striker Gun Vault 3 Também é um jogo Que me chama imensa a atenção Mas fora isso Pronto Yeah Deixem nos comentários E já sabem Para mais vídeos Subscrevam o canal Estejam atentos ao Twitter Visitem a página no Facebook E acompanhem os gameplays E muito mais no blog Joga sempre